Que belo tiro! Pego o pixel! Que belo tiro! Esses caras ficam ao mesmo tempo! O jogo tem guanilo! Caralho! O que é isso? O que é isso? Cuidado! Cuidado! Morreu! Meu Deus! O cara campa todas as palettes, mas nem campa palettes ele faz direito! O que é isso, mano? Nice! Pinguanilo! 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 Hino! Um... O que é isso? meu deus sebeca, sebeca punit, né? oi aaa naaa Ah, nem fodendo, mano. É um fantasma, mano. Ah. Mano, esse load demorou uns 20 minutos. Eu achei que tinha caído, velho. Mas eu acho que é só o consolista carregando o RPD. Beleza, Bill. Acreditável esse Bill, mano. Ah, que play. Ah, você é louco? Muito main dread, mano. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Meu Deus, ela tomou o mesmo bagulho duas vezes seguidas, mano. Meu Deus do céu, tomou duas vezes a mesma coisa, velho. Essa lua é muito zica para a Knite, velho. Cavalinho dela. Ah, não dropa nada essa fend, mano. Ai, Cavaleiro é muito engraçado. É louco, não erra um guarda, mano. Meu Deus, a fengue no can da parede, mano. Cara, esquina é muito divertido. Ah, double hit. Nice. Inacreditável, mano. E achei o último irmão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá vendo? Nossa, aquele gente está tomando tudo. Tchau, tchau.